olá pessoal muito bem vindo ao nosso canal falando de uber o colega perguntou aqui pra mim no whatsapp samuel compensa eu sair do meu emprego e ir para os aplicativos bem eu já dei resposta pra ele lá agora vou conversar com vocês aqui porque eu acho que é de interesse de muita gente que encontra aqui o nosso canal canal falando de uber eu tenho esse canal aí falando de uber mas ele fala de todos os aplicativos é um canal que fala com o motorista de aplicativo também com o passageiro e toda essa situação que envolve aí os aplicativos muito bem vamos bater um papo então compensa eu sair do meu emprego para ir para os aplicativos quando você fala sobre aplicativos quando você fala sobre o uber 99 cabify em driver e outros aplicam milhares de aplicativos que tem aí em todo lugar do brasil é você tudo depende tudo depende você tem que considerar algumas coisas quando você quer trabalhar pelos aplicativos como por exemplo o local que você mora outra situação é se você já tem um carro se você pretende alugar um carro ou se você pretende financiar e se você tem tempo disponível e se você é uma pessoa que gosta desse tipo de trabalho porque para trabalhar com aplicativo você deve ficar pelo menos aí pode considerar em torno de 10 horas por dia para que você possa verificar ali algum valor nesse trabalho com aplicativos considere também um valor médio em torno de 20 reais por hora esse é um valor médio e considere também que você vai sim precisar trabalhar dia de semana e inclusive fora de horários para você trabalhar com a uber ou 99 outros aplicativos você a os próprios aplicativos dizem que você é dono de você que você que você faz o horário que você pode fazer como você quiser isso é verdade em termos porque quando você não quiser trabalhar mais basta basta você desligar o aplicativo e para casa e isso é uma grande verdade você não precisa da satisfação para ninguém a tô cansado a não quero trabalhar desliga o aplicativo você vai para casa isso você pode fazer a qualquer momento sem qualquer punição só que não é bem assim você tem um outro uma outra espécie de chefe vamos dizer assim que são as suas obrigações a sua preocupação com a sua casa a sua preocupação com os valores arrecadados então você as muitas vezes você vai querer se embora muitas vezes você vai estar cansado mas por conta das baixas tarifas e isso é uma grande verdade os aplicativos pagam muito pouco para você então você tem acaba que tem que trabalhar muito para que você possa trazer para casa um bom valor então considere várias coisas antes de você largar o seu emprego e sair trabalhar aqui no brasil nós temos a situação do meio do micro empreendedor individual então você pode se cadastrar como meio para trabalhar nos aplicativos vai pagar em torno de 50 reais acho que 54 reais se não me engano e você está seguro se acontecer alguma coisa com você aí pelo INSS então você pode fazer isso trabalhar com aplicativo pagando meio que você vai estar segurado pelo INSS você não precisa pagar nada mais além disso basta pagar esses 54 reais por mês e você vai estar segurado outra coisa outra situação é que você precisa pensar muito na segurança então você tem sim que investir num bom seguro o seguro de carro de aplicativo ele é muito caro no meu caso eu faço uma proteção que é a proteção da masp ela só tem aqui no estado de são paulo eu faço essa proteção da masp e tem um rastreador do meu carro então eu tô segurado dessa forma se acontecer alguma coisa é uma batida alguma coisa eu tenho como resolver através da associação é a associação do marlon pessoal que conhece acompanha meu canal que conhece o canal do marlon também então é então tem isso também que você tem que se preocupar com o seguro do seu carro o seu seguro pessoal a uber tem a 99 tem só que ele é um seguro relativo como por exemplo você só está segurado no momento em que você aceita a viagem e vai levar o passageiro ou vai buscar o passageiro seguro se você tiver aqui dirigindo sem chamadas você não tá segurado esse seguro ele só cobre danos pessoais não tem nada a ver com carro é só para você nada a ver com o veículo é seguro de invalidez permanente ou morte etc então é você também pode fazer um seguro só você no banco ou pegar uma seguradora que você tenha preferência e pagar um seguro você pode fazer isso também o que eu acho que é bastante importante então pra você trabalhar com aplicativo você tem é uma empresa é como se fosse uma empresa você tem que se cercar de todos os problemas que eles têm para você minimizar os seus riscos e é o que eu falo tem muita disposição para sair no domingo para sair no horário de almoço para sair no feriado para deixar um pouco de lado a sua família nos momentos que muitas vezes é o momento que você precisa estar com ele você precisa com eles você acaba tendo que deixar então é até o colega que citou que ele tem um chefe que é insuportável considere isso também se não compensa você é aguentar o seu chefe do que você ficar ali trabalhando pelos aplicativos sabendo que pode ser que você não resista tanto tempo trabalhando é um trabalho que eu gosto eu sinceramente eu eu gosto é um trabalho até que tranquilo muito embora tem cidades aí que é o trânsito é insuportável considere também problemas de multas porque os passageiros eles não estão preocupados com você essa é a grande verdade os passageiros estão preocupados com eles então muitas vezes esses passageiros eles estão até em locais que você vai ter que parar para buscá-los principalmente e isso pode trazer alguma multa então tem que tomar cuidado até com isso porque as multas você imagina você ficar dez horas por dia no mês inteiro o ano inteiro então uma hora ou outra vai acontecer de você ser multado isso tem que ser considerado também ninguém te ajuda essa é a grande verdade você está praticamente sozinho aqui é você e deus dentro do carro e muitas coisas acontecem aqui e você tem que estar sujeito a tudo isso sabendo guiar isso sabendo controlar essas coisas você tem que ter muita atenção em tudo porque você dirigir olhando aqui para o aplicativo dirigir sem saber aonde você vai olhando olhando pois aqui não é fácil não é uma tarefa fácil muita gente não consegue então faça uma análise primeiro pegue aí se você quiser pegue é um carro que você tem aí faz um teste veja se você gosta primeiro faça em horários de folga do seu trabalho antes de sair do emprego faça um teste se você quiser alugar um carro também faça o aluguel de um carro e vai lá faz o teste gostou é isso mesmo que você quer daí você parte então para o definitivo mas não arrisque assim ó gostei um colega me falou que ganha quatro mil por mês colega tá falando que ganha oito mil já falaram até em dezesseis mil reais no mês já falaram aí cuidado com isso cuidado caia na realidade porque não é assim os aplicativos aí a grande maioria deles inclusive a uber eles fazem um jeito de que você não ganhe mais do que um salário mínimo no seu trabalho normal ali então os aplicativos eles já são voltados para isso as empresas são multinacionais elas fazem um levantamento de quanto é qual é o salário mínimo aqui no brasil ao salário mínimo aqui é 900 reais então se o motorista ganha 900 reais está bom demais e eles fazem de tudo porque as tarifas elas estão reduzidas os preços de combustíveis eles são altíssimos e estão crescendo cada vez mais e as a plataforma se mantém ainda naquele naquele patamar ali como se nada tivesse acontecendo está tudo agitado aqui por baixo do mar está tudo difícil para o motorista e os aplicativos ainda continua naquele marasmo essa é a grande verdade então os motoristas que acabam tendo que trabalhar cada vez mais 12 13 14 15 horas por dia para ver o mesmo valor de que antes a gente recebia em 10 horas por exemplo em 8 horas de serviço eu trabalho como comprimento de renda então eu não faço mais do que oito horas e é um primeiro o carro próprio também eu rodo no etanol já pensei em colocar gnv e eu acho que é o caminho hoje hoje talvez talvez não hoje o gnv é o melhor caminho aqui na minha região no rio de janeiro também pessoal a grande maioria lá é gnv então até o combustível etanol tá difícil para rodar então tá pessoal é o seguinte eu tô sendo bastante realista tá tendo um barulho aqui que o pessoal tá aspirando o carro ali peço desculpa por isso eu tô aqui em são josé do rio preto até quero mandar um abraço para o meu amigo aí o marcelo ele daqui de rio preto eu só não avisei ele porque eu vim rapidinho já tô indo embora então eu tô na cidade de são josé do rio preto e resolvendo alguns problemas aqui já tô indo embora mas é isso pessoal então espero que vocês tenham gostado desse vídeo tem muito mais informação eu trago para vocês em outros vídeos aí nosso canal aqui falando de uber ele tem mais de 800 vídeos então é só você ir na playlist e pesquisar aí se você quiser também pode me perguntar que eu dou as informações para vocês necessárias cuide também da segurança você tem que pensar muito na segurança quando você trabalha aqui e tudo isso a gente fala aqui no nosso canal então é isso espero que você tenha gostado do vídeo se você está chegando agora aí não conhece o nosso canal é se inscreve ativa o sininho também para que você receba as notificações eu faço vídeo todos os dias falando de tudo no mundo dos aplicativos beleza gente então é isso um abraço fique com deus até o próximo vídeo e aí